Música A palavra é fogo, o espírito é fogo, o evangelho é fogo, Deus é fogo, fogo, a igreja é fogo, as cobras saem, largados saem, largados saem, pecado saem! Saia do racional, saia do racional, saia do racional, saia do natural, vá pra fé, vá pra fé, vá pra fé, vá pra fé, vá pra fé! Na fé não há seca, na fé não há escassez, na fé não há medo, na fé não há retrocesso, na fé não há derrota, a fé não vê fracasso, vou dizer de novo, a fé não vê fracasso, o problema é que muitos de nós pregadores da fé, não estamos pregando fé, e por causa disso está havendo uma seca, tudo de Deus se recebe pela fé, e tudo da fé se recebe por revelação, hoje pessoas que conhecem a palavra, que sabem a palavra, estão se esforçando para vir à igreja, quando no Velho Testamento, a Bíblia diz que Davi, eu tenho prazer, mas vale um dia na porta da casa dele, do que em qualquer outro lugar, oh meu Deus do céu, Davi disse, é melhor ficar um dia na porta da igreja, do que em qualquer outro lugar, e se ele descobrisse que nós éramos a igreja, se na porta da igreja é benção, e ser a igreja? Diga, eu sou a igreja, a igreja não é o prédio, a igreja não é o sistema, a igreja é você, você é o lugar onde Deus habita, você carrega Deus na terra, você carrega o Espírito, você carrega a unção, você carrega a palavra, você carrega a solução, você carrega a luz, você carrega a vitória, você carrega, o problema é que nós estamos agindo com o natural, pessoas chegam para nós e dizem, olha, acontecendo isso e isso, e a gente vai, meu Deus, e aí, hein? E aí o quê? Nós somos a luz, imagina os problemas chegando para Jesus, e Jesus dizendo, meu Deus, e agora, hein? O que a gente faz? A única vez que ele perguntou, ele deu uma pane no sistema diaconal dele, ele disse, o que a gente vai fazer para dar de comer a esse povo? Endoidaram, o pessoal entrou em parafuso, um perguntou para o outro, tem quanto aí? O outro tem quanto aí? Vamos juntar aqui, olhou para o outro, calcula, cinco mil homens foram mulher e criança, rapaz, um ano de salário não dava para dar comida a esse povo, e Jesus com a perna cruzada, sabendo o que ia fazer, sobrenatural, 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 preste atenção, Jesus nasceu sobrenatural, Jesus viveu de maneira sobrenatural, Jesus pregou de maneira sobrenatural, Jesus curou de maneira sobrenatural, Jesus morreu de maneira sobrenatural, Jesus ressuscitou de maneira sobrenatural, voltou para o céu de maneira sobrenatural, aleluia, mandou o Espírito Santo, sobrenatural, falar em línguas é sobrenatural, nascer de novo é sobrenatural, ler a Bíblia é sobrenatural, porque estamos indo para o natural, ei, martelo flutuar no rio é sobrenatural, pão cair do céu é sobrenatural, anjo trazer comida é sobrenatural, anjo entrar na cadeia é sobrenatural, conexões não tinham wi-fi, não tinham whatsapp, Cornélio está no lugar, o Espírito Santo fala com Pedro em outro, Pedro está em cima, o Espírito Santo fala com o pessoal embaixo, diz para Pedro, desce lá, foi eu que mandei, nós precisamos dessas conexões sobrenaturais, o Espírito Santo falar com você aqui, falar com o outro lá, nós precisamos evidenciar o sobrenatural, é hora de crermos na igreja, crescer de maneira sobrenatural, estamos atrás de sistema de homens, como é que funciona, ei, o sistema é para organizar o que cresceu, o crescimento da igreja é sobrenatural, o cara pregar numa noite, e três mil almas aceitar Jesus, pregar na outra, e subir a quase cinco mil, é sobrenatural, mas nós estamos atrás do natural, o que é que a gente faz? como é que a gente faz? o que é que a gente faz? como é que a gente faz? vamos fazer assim? vamos fazer assim? vamos orar! vamos orar! vamos buscar aquele que sabe todas as coisas, que foi enviado para nos ensinar, que foi enviado para nos avisar o que havia de vir, uma coisa é certa, eu botei o GPS e fiz de propósito, botei o endereço e fiz de propósito, o GPS disse, o caminho não está, não é tanto, tantos, era dois quilômetros só, eu só botei de propósito, e eu fui, aí entrei numa rua, aí ele fez, mudando, aí eu entrei em outra, e ele agora entra para a direita, aí eu mudei para o outro lado, e chega uma hora que ele parou, sabe o que vai que eu entendi com aquilo? ele estava dizendo, então tudo bem, você quer ir, vá, nós poderíamos dizer, GPS guiados pelo Espírito, então o Espírito Santo fala, esse é o caminho, aí você diz, eu acho que não, eu acho que se eu fizer dessa forma aqui, vai dar certo, aí ele faz outra rota, então volta por ali, e você diz, não, mas eu acho que desse jeito aqui, vai ser melhor, ele diz, então está certo, eu vou dar outra volta para você, para você ir pelo lado de lá, para você voltar para cá, porque o caminho é esse aqui, aí você fica, e chega uma hora que ele, vai sozinho agora, o problema nosso é eu já sei, essa coisa de eu já sei, está travando muita gente, de receber o que é simples, esse eu já sei, está tirando muita gente da fé, está tirando muita gente, dentro da comunhão, estamos virando religiosos da fé, entramos no meio do problema, e pensamos que só o fato de falar, falar vai acontecer, primeiro tem que ser gerado, a palavra vem do Espírito, é o Espírito quem lhe dá a palavra, Jesus disse, nem só de pão vive o homem garotinho, mas de toda palavra que sai, não que saiu, que sai, que sai, depois ele diz, eu tomo hoje o céu, por testemunha, que eu coloco, a benção e a maldição, a morte e a vida, aí deu um conselho, escolhe a vida viu, para que viva, aí no versículo seguinte, ele diz, sabe como é que você escolhe a vida? amando-o ao Senhor, ouvindo ele, e se apegando a ele, tem gente apegada a cargo, menos a Deus, tem pessoas apegadas ao sistema, menos a Deus, pessoas apegadas, e é isso que tem corroído pessoas, se você estiver apegado a Deus, você não vai ter medo, de alguém pregar melhor do que você, nem de cantar melhor do que você, nem de ser mais ungido que você, porque sua unção é única, porque quem lhe ungiu, não foi mão de homem, foi o seu tempinho, a sós com ele, onde ele trata você por dentro, e ele mostra você, a você mesmo, e você olha e se assusta, e diz misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, vocês estão comigo? como é que podemos ser, muitas vezes na igreja, pessoas gananciosas, como é que estamos cheios de Deus, e cheios de cão, ao mesmo tempo? pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem esquecer, o de ninguém, bem, nossa função é amar, falamos sobre amor, mas vivemos tão pouco, agora letra e revelação, todo mundo tem, pretensão, pertence a você agora, pertence a você agora, o que Deus lhe revelou, pertence a você agora, não espere ele fazer, a revelação, que Deus te deu, ele está dizendo, eu serei visível na terra, pela ação, que você tiver, com a revelação, que recebeu, então, a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é cobrado, o quanto você sabe da palavra, é o quanto Deus vai lhe cobrar, nós seremos julgados pela palavra, no dia do trono, nós seremos julgados pela palavra, e quando Deus vem até nós, ele julga pelo nível de palavra, que nós temos, Deus vai tratar você, no nível de conhecimento, que você tem, e esse nível de conhecimento, hoje, está mais matando-nos, do que nos dando vida, porque a quem muito é dado, é cobrado, e o conhecimento, uma vez não praticado, já era soberba, aonde está o quebrantamento, hoje nós temos tido, horas, somente para culto, para as outras coisas, nós não temos hora, mas para Deus temos, se o culto passar de uma hora, está bom, tem que ir para casa, mas nós não temos hora, para o whatsapp, nós não temos hora, para face, nós não temos hora, para estar no computador, nós não temos hora, para jogo de futebol, se tiver bom, a gente quer que role mais, mas hora, hora com Deus, às vezes é contado, estamos dando migalhas, e querendo receber pão, quando pessoas recebem, um conhecimento de algo, uma traição, uma traição, é coisa ruim, é horrível, você receber um conhecimento, de que está sendo traído, ou foi traído, e qual é o bom, nisso tudo pastor, é saber que não está sendo mais, enganado, é ruim, a informação dói, mas agora você lida com a verdade, o problema é que as pessoas, não sabem lidar com a verdade, quando a verdade, se depara diante delas, em vez delas, entenderem que essa verdade, é para libertá-las, elas usam aquilo, para se matarem, uma vez que foi revelado, para nós, algo para dizer, ei, agora é hora, de você entender, que não tem que viver, mais debaixo disso, e pessoas estão frustradas, decepcionadas, amarguradas, vivendo coisas, que já eram, para estar no novo nível, e Deus tendo que lidar com elas, no patamar da fé, no primeiro andar das coisas, eu vou fazer uma pergunta, que eu fiz para mim mesmo, aonde eu deveria estar, espiritualmente, e eu disse, Deus, aonde eu deveria estar, espiritualmente, e por que eu não estou lá, Deus disse, acabe com as coisas de menino, eu disse, o senhor jogou duro, ele disse, por que eu tenho que acabar, ele disse, porque é você, que tem o controle, da sua vida, eu não te liberto, para ser marionete, eu te liberto, para ser dominador, e aí o senhor, falou isso para mim, eu fiquei empacado, naquele quartinho, orando, e ele disse, acabe com as coisas, de menino, precisamos acabar, com as coisas de menino, e sermos, crescidos, em Deus suficiente, para entender, que ele vai honrar, a palavra, que ele lhe prometeu, quantos aqui, tem promessas de Deus, profecias, revelações, quantos anos, vamos esperar mais, para isso acontecer, qual é o propósito, de Deus nos inspirar, nos revelar, nos dar palavra, qual é o propósito, para que se cumpra, porque Deus não é glorificado, enquanto é só promessa, a glória de Deus, só vem para Deus, através de pessoas, quando eles veem o cumprimento, promessa é como projeto, está só no papel, a realização, é que promove o reino, e o Espírito Santo, me disse, bem alto e bom som, este ano, é o ano, que a igreja, vai sair, da mão, de homens, a igreja, vai sair, da mão, do homem, porque a igreja, é minha, a igreja, é minha, e quando eu falo, de igreja, eu não falo, de sistema, de homenagem, estou falando, de você, Deus vai nos tirar, da mão de agiotas, Deus vai tirar a igreja, da mão de bancos, nós vamos aprender, a receber provisão, direto dele, cura, direto dele, não tinha hospital, no deserto, mas não tinha doente lá, não tinha banco, no deserto, mas não tinha pobre lá, não tinha restaurante, e não tinha ninguém, passando fome, porque Deus, era a provisão, Deus, era a fonte, a fonte, vamos entrar, no nível, tão glorioso, de ver coisas, conectadas, pelo espírito, de olharmos, para um terreno, e dizer, obrigado pai, por esse terreno, para a igreja, e alguém chegar e dizer, Deus mandou dar, olha aqui, Deus mandou entregar, e o terreno chegar, e você dizer, tijolo venha, cimento venha, areia venha, e de repente, o prédio está em pé, e alguém diz, uau, quanto vocês gastaram, para construir, eu não gastei dinheiro, eu gastei fé, eu usei fé, eu chamei, pela fé, o que você faria, se de repente, de repente, viesse uma notícia, muito ruim para você, igual aconteceu, com o doutor, Crefodola, com 32 anos, mais ou menos, ele foi no médico, chegou lá, câncer de próstata, ele disse, o que o senhor está dizendo? ele disse, você está com câncer de próstata, ele disse, o que é isso? isso é um câncer de próstata, você está com câncer, ele disse, ah é? tudo bem, o médico disse, mas volta a refazer o exame, ele disse, não, 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 eu já sei o que fazer, então ele foi para casa, ele pegou os DVDs, de Gloria Coppola, ele pegou os DVDs, de Oral Roberts, sobre cura, tanto em áudio, como em vídeo, e cancelou a agenda dele, e se sentou, e botou o fone, e começou a ouvir, e começou a ouvir, e começou a ver, e pegou os livros de concordância de cura, e começou a ler, e começou a ler, e orando, e vendo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ele disse, eu passei horas, meses, de fato foram seis meses, e ele disse, eu tinha que trabalhar rápido, porque a doença, não espera, então, eu tinha que colocar um foco, e um dia, meditando na palavra, aquilo rasgou, de dentro para fora, e eu ouvi a voz de Deus, acabou, 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 dólar, você está curado, ele voltou no médico, quando chegou lá, ele disse, pode fazer o exame, e o médico disse, rapaz, pode fazer o exame, e aí ele disse, se o médico chegasse para mim, e dissesse, você tem, eu ia dizer, é mentira, faça de novo, porque a palavra, me rasgou, de dentro para fora, e disse, eu sou curado, veja, nós temos a letra, a letra é igual, o caroço de feijão, que você tem na panela, você não come o caroço de feijão, sem antes ir para o fogo, você tem o feijão, você tem o arroz, você tem, os versículos, são como as sementes, que você tem, mas tem que ir para o fogo, tem que ir para o espírito, tem que ir para a água, tem que deixar o espírito, borbulhar, tem que deixar ele, borbulhar dentro de você, e o cheiro vai começar, o bom perfume de Cristo, quando exala de você, há uma convicção, quando chuva vem, cheiro vem antes, quando comida boa está na mesa, cheiro vem antes, oh, aleluia, quando o espírito santo ferver, a verdade dentro de você, cheiro vai vir, aleluia, quero convidar você e toda a sua família, para estar presentes, em todos os cultos da nossa igreja, nós estamos nos reunindo, às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, e no domingo, a partir das 19 horas, aqui em nossa igreja, na rua Engenheiro Molevagem, 869 Jundiaí, em São Paulo, L球 de Estrella Monohada, em São Paulo, a partir do Estadoえば, em São Paulo, em São Paulo, e não medece, em São Paulo, em São Paulo, Legenda por Sônia Ruberti